Esse podcast é um oferecimento Tramontina. É o super herói ou é a bomba atômica, né, meu? Vai trabalhar, rapá? Fala, guerreiro! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Empreendedor Autônomo e também fundador da escola Sala da Elétrica e da S2P. Isso aí, vamos lá para mais um podcast. Mais um podcast para a conta aí. E o assunto de hoje é como conquistar e conseguir mais clientes através de indicação. Ótimo. Esse assunto é um assunto bem bacana porque, na verdade, Kaique, olha que bacana. Por que a gente resolveu colocar esse assunto hoje? Porque um dos maiores ativos e uma das formas mais comuns do autônomo conquistar cliente é a indicação. Só que o que acontece é que a indicação é involuntária e sem ação direta do empreendedor autônomo, do autônomo. Então, assim, o autônomo não faz nenhuma ação direta proposital para causar a indicação. O empreendedor autônomo faz. Quase que eu falei empreendedor autônomo. O empreendedor autônomo faz ações diretas e pensadas para que ele consiga ter indicações. Hum, legal. Então, ele consegue potencializar algo que já acontece naturalmente quando ele toma algumas ações. Exatamente. Porque, assim, imagina o seguinte. Por que o autônomo gosta tanto de indicação? Porque o cliente chega pronto, né? Imagina que eu chego para você. Aliás, a gente está emprestado a fazer uma contratação de um serviço grande aqui para a sala da elétrica. A gente está contratando um consultor, correto? Correto. E eu só, por mais que eu conheça a história daquele consultor, nós sabermos, por exemplo, que o fato de eu ter ficado muito propício mesmo a contratá-lo foi porque eu tive uma indicação poderosa ali, né? Olha, foi isso que aconteceu comigo, pode contratar que ele gera resultado. Essa foi a indicação que eu tive. Então, assim, a indicação faz você ficar totalmente preparado para contratar aquela pessoa que está sendo indicada para você. Então, o autônomo gosta muito disso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro porque é legal ter que fazer uma venda e não ter esforço para fechar o serviço. E também, obviamente, porque a maioria dos autônomos pecam muito na questão de negociação e vendas. Então, se é uma deficiência e aí eles conseguem um meio de trazer um cliente que ele não precisa ter a habilidade de negociação, nossa, é perfeito. É isso que acontece com a indicação. Legal, show de bola. E como que o autônomo pode começar a pensar em trabalhar um sisteminha de indicação, né? Pedir indicações? Sim. Bom, antes de mais nada, é assim. O autônomo tem que ter consciência do seguinte, né? Se a cada podcast que ele ouve ou cada live que ele assiste, nossa, a gente tem instruções e coisas a serem feitas. Então, eles precisam fazer. Cada coisa que ele deixa de fazer é um orçamento que ele rasga, simples assim. O que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é algo testado, validado. A gente chegou a validar até no nosso processo interno, em um dado momento, ano passado, lembra? Que a gente fez os vídeos e tudo mais. Então, funciona. Funciona. E a primeira coisa é entender de fato que o principal ativo que você tem são os clientes que você já vendeu o serviço pra esses clientes em algum momento. Essa é a primeira coisa muito importante. Porque a partir desse momento que você entende que quem já te contratou, na verdade, já confia em você, já vê uma autoridade e já sabe da qualidade do seu serviço, essa pessoa vai ser muito mais fácil pra que você consiga vender pra ele. É a dúvida na cabeça de quem tá ouvindo. Calma aí, ia falar de contratação ou ia falar de vender pro serviço pra cara que já é cliente, né? Ah, agora que vem a sacada do negócio, né? Porque o que a gente tá falando aqui é o seguinte, usar os clientes antigos pra fazer uma rede de indicação... De indicação quase não sai aqui. Uma rede de indicação acontecendo propositalmente. Imagina assim, se eu conseguir ter um controle da quantidade de indicações que eu recebo todo mês, ia ser maravilhoso. Só que a gente não tem esse controle, porque às vezes aparece uma indicação, às vezes não, tudo mais. Então, a ideia aqui é poder efetivamente pegar os clientes que nós já temos, na carteira de clientes atendidos e trazer eles como, estrategicamente, pra comprar um serviço e, nessa de comprar um serviço, indicar outros clientes para que ele possa ter benefícios em relação a isso, né? E o autônomo, ele não vai estar sendo chato, invasivo, quando ele for pedir uma indicação? Então, depende, né? Depende do que você está oferecendo e a forma como você está oferecendo. Como é que se consiste a estratégia em si? É você pegar e entender o seguinte. Qual é o serviço que eu posso vender para os meus clientes, mesmo que eles não estejam procurando? Que, aliás, foi até um tema de um podcast nosso já. Foi. Então, como é que eu posso ter a minha carteira de serviços, algum serviço que eu possa oferecer, ofertar para os meus clientes, mesmo que eles não estejam procurando? Como assim? Eu sou eletricista residencial, eu posso oferecer uma automação residencial, porque a automação residencial é algo a mais, mas que mexe com o ego da pessoa. E, dependendo de como você está enxergando aquela pessoa, o seu cliente passado, você sabe se ele interessaria ou não por uma automação residencial. Isso é um exemplo, isso é um exemplo, né? Então, imagina que eu posso pegar todos os meus clientes do passado ali, os meus 10, 20, 30, 50 clientes, e ligar para eles oferecendo uma automação residencial. Agora, como é que eu faço para que esse cliente indique? Como é que eu faço para que ele indique pessoas no processo de compra? É um negócio meio estranho, né? Mas é uma estratégia bem simples até, só que é estratégica de tal forma que você consegue mensurar a quantidade de indicações, que é mais ou menos assim. Você vai oferecer o serviço que você vai vender para os seus clientes, vai oferecer para eles, e aí você vai fazer da seguinte forma. Você vai ligar para o seu cliente, que você sabe que existe uma propensão em contratar o seu serviço de automação residencial ou qualquer outro serviço. E aí você vai falar o seguinte, olha, eu sei que... Lembra daquela conversa que a gente teve, daquele serviço que eu pensei para você? Como é que está o serviço e tudo mais? Aí você vai ter um feedback, você começa essa conversa dessa forma, a abertura tem que ser assim para que ele lembre que ele te contratou e que ele está usufruindo do serviço que você entregou. Tomara que você tenha feito um serviço bom, né? Porque é importante essa parte, né? Vai ser difícil conseguir uma indicação se o serviço for ruim, né? Exatamente, exatamente. E aí você vai falar para ele, então, na verdade eu estou te ligando para o seguinte motivo. Eu lembro da gente ter conversado, eu lembro de ter visto isso e isso na sua residência, comércio, sei lá. E a gente está fazendo um serviço novo, uma prestação de serviço nova agora, e essa prestação de serviço nova é de automação residencial. E por mais que as pessoas acreditem que seja caro, a automação residencial não é tão cara quanto parece. Então, a ideia foi ligar para os nossos clientes, oferecendo esse nosso novo serviço, mas com uma condição totalmente diferenciada. Na verdade, na nossa mão de obra, a gente vai dar um desconto para os nossos clientes, só para quem é cliente, de 50% de desconto na mão de obra. Você fala, mas é viável dar 50% de desconto? Depende. Esse serviço que você vai oferecer tem que ter uma margem bacana. Então, por exemplo, quando a gente pega e fala de automação residencial, tem insumos no mercado, produtos de automação residencial, que a gente encontra por 50, 60 reais aí, a gente consegue fazer uma automação de maneira com a qual o cliente tem a sensação tangível que ele está interagindo com o ambiente automatizado. Por exemplo, uma sala automatizada através de um aplicativo celular, uma iluminação, uma persiana ou algo do gênero. Aí você faz o quê? Você sabe que para fazer a automação da sala ali, só da iluminação da sala, você vai investir cerca de 200 reais, 300 reais em equipamento. Você fala para o seu cliente, olha, tradicionalmente não pode ser mentira, obviamente, mas tradicionalmente a gente cobraria aqui 800 reais para fazer a instalação, mais os 300 reais dos produtos. Mas a gente vai dar um desconto de 50% na prestação de serviço, então na mão de obra, então você vai pagar somente 400 reais. Só que para validar esse desconto, nessa ordem, eu preciso que você faça algumas coisas. Se ele tiver interesse, ele vai querer saber o que ele precisa fazer para ter essa solução. Claro que você vai usar as técnicas de negociação que a gente já falou em vários outros podcasts aqui, mas ele vai falar, legal, gostei, mas e aí, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer então? A primeira coisa, você me indica, olha só, aí você começa, você me indica cinco pessoas que potencialmente gostaria desse serviço também na casa delas. Eu preciso de pelo menos cinco pessoas, você vai falar cinco, dez, quinze, quantos vocês quiserem. Mas só o fato do cara indicar e te mandar os contatos das pessoas não significa nada. Então você vai falar assim, eu preciso desses cinco contatos, você me manda pelo WhatsApp, sei lá, você também me fala quem são as pessoas. Seu primo, colega do serviço, mãe, sogra, namorado, namorada, sei lá. E, ok, ele vai te mandar os cinco contatos, ele vai te mandar a lista de indicações, quem são aquelas pessoas, e aí você vai fazer um vídeo, vai fazer um vídeo, e esse vídeo vai ser mais ou menos assim, você vai pegar o celular ali, vai pegar e vai fazer uma estrutura, um script mais ou menos assim. Olá, tudo bem? Olha só, se você está recebendo esse vídeo, sinta-se privilegiado, porque você acabou de ganhar um presente aí da pessoa que te mandou esse vídeo. E o presente é um desconto num serviço de automação residencial, mas depois eu vou te ligar para explicar direito sobre esse serviço. Se você tiver qualquer dúvida, fala com a pessoa que te mandou o vídeo aí que é certeza que você, que ele vai poder te explicar, porque ele já contratou esse serviço também. Bom, e aí você finaliza falando assim, pode ficar tranquilo que eu vou te ligar para você entender muito mais sobre isso. Você vai fazer esse vídeo e vai mandar para a pessoa que te indicou os cinco contatos. E você vai falar para ele, faz o seguinte, manda esse vídeo para as cinco pessoas que você me mandou. Quando esse cara manda o vídeo para as cinco pessoas, na verdade ele está indicando você para essas cinco pessoas. e aí depois você vai entrar em contato com essas pessoas. E por que você pediu o nome de cada uma e quem elas são antes? Exatamente em função desse contato novo. Você vai ligar para o Ricardo, que foi um dos indicados. E aí, Ricardo, tudo bem? Olha só o Antônio que me passou o seu contato. Aliás, você deve ter recebido um vídeo que eu gravei e ele mandou para você. Quando ele me falou que ele era o seu amigo de trabalho, eu fiquei bem feliz porque eu tenho certeza que você deve estar na mesma vibe que ele e a automação residencial vai ser o que faz a maior diferença na sua casa, na sua vida e assim por diante. Você tem filhos? Tenho. Seus filhos vão adorar. Vocês precisam de ver como é que é. Ligar e desligar uma luz aqui no celular vai ser incrível para você. E, como eu disse no vídeo, todo mundo que o Antônio indicou vai ganhar um super desconto na parte de mão de obra nessa instalação. E aí, você gostaria de saber mais sobre isso? A resposta vai ser sim ou não. Mas todo mundo vai falar sim? Claro que não, né? Por isso que você pediu cinco e não somente um. Mas algumas pessoas vão falar sim e outras pessoas vão falar não. E aí você tem duas opções. Ou você simplesmente vai lá e vende o serviço para essa segunda pessoa ou você repete o processo que você fez com o Antônio. Pessoal, para ativar esse desconto de 50% na mão de obra, Ricardo, que foi um dos indicados, você faz o seguinte, me indica cinco pessoas e aí você manda esse vídeo para cinco pessoas e aí você pode fazer isso exponencialmente quantas vezes você achar necessário para que você consiga a quantidade de clientes necessárias para você atender e que você consiga atender de fato. O legal é que se você pegar cinco pessoas, essas cinco pessoas indicarem cinco, tem 25 contatos. Eu duvido que se você tiver um serviço bom, se você tiver um serviço de qualidade, você não vai fechar pelo menos mais cinco novos orçamentos com essa prestação de serviço e com essa estratégia. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Por exemplo, a gente está falando aqui é o seguinte, a gente sempre fala que o autônomo, no mínimo, tem que chegar na ordem de R$10 mil por mês porque senão não vale a pena ser autônomo. Então, imagina só, eu tenho novos cinco serviços, desses cinco serviços novos eu estou tendo um faturamento ali total, que a gente está falando de material mais mão de obra, cada um é R$700, se eu tiver cinco é no mínimo ali e querendo ou não esse serviço que a gente acabou de falar é um serviço de um dia. Então, são os R$300 de produto mais os R$400 de mão de obra, R$700 por cada um vezes R$5, R$3.500 nessa brincadeira. Bom, beleza. Se eu conseguir, na verdade, dez clientes, opa, eu já saltei aí para R$7 mil de faturamento no mês. E é difícil conseguir dez clientes, é que eu estou colocando o valor aqui de R$700, mas eu nem sei qual que é o serviço que a pessoa vai vender lá. Talvez ela vai vender um serviço que, na verdade, é um serviço de ordem de R$5 mil, vai fazer por R$3 mil e aí ela já venceu esses números que eu estou falando aqui agora. O fato é que é uma ação poderosa, você mexe, na verdade, com o ego de todo mundo ali, ou seja, do seu cliente, do cliente indicado e o mais interessante é que você cria aquela aprovação social do seu cliente para o cara que vai ser indicado, para o cliente indicado. O cliente indicado ainda nem é seu cliente de fato, ele já vai começar a querer indicar você para ter acesso ao desconto se você criar essa ramificação da estratégia. Assim, não tem como você não ter novos clientes se o seu serviço não for bom. É claro, eu não posso oferecer, por exemplo, isso é um detalhe interessante, eu não posso oferecer, por exemplo, algo que seja muito commodity, eu estou te ligando para te oferecer um serviço de instalação elétrica, não dá, isso não vai funcionar, você tem que ter um serviço que você possa vender, que serviço é esse? Pode ser uma automação residencial, pode ser uma instalação de aquecedor solar para a piscina, pode ser algo que mexa com a pessoa e que ela possa sentir, quando eu falo sentir, é sentir mesmo, ela possa pegar ali, ou seja, acabou de ter um novo aluno ingressando na sala da elétrica, olha só, vocês ouviram o sinas, palmas, é assim que a gente recebe todos os nossos alunos. Bom, então tem que sentir, pegar mesmo, pegar ali, ou seja, no touch do celular, automatizar a lâmpada, tem na piscina lá, que era para estar fria, agora está quente, iluminada, exatamente, exatamente, então, isso aí funciona, claro que não é fácil, dá trabalho, mas se você quer ter resultado, tem que fazer, e tem que fazer acontecer. Quando dá trabalho, pouca gente faz, exatamente, e aí quem faz, acaba se destacando e tendo resultado, e você conhece algum caso, de pessoa que já teve resultado através das indicações, dessa forma que a gente ensina aqui? Então, nós tivemos já resultados assim, nós tivemos resultados assim no ano passado, a gente colocou essa estratégia para ser validada através do nosso processo comercial aqui, das nossas especialistas da sala da elétrica, a gente teve resultado, eu lembro que até que foi a Jennifer que fez o teste na época, acabou que a gente deu uma pausa nesse tipo de indicação em função das nossas atividades internas e da forma com a qual a gente fazia a parte de prospecção e tudo mais, mas tem um aluno nosso, eu não lembro se o nome dele era Gilberto, que foi do ano passado, Gilberto, aluno da imersão, não, das lives, foi nem da imersão, porque na imersão acho que eu ainda nem ensinei efetivamente essa estratégia aqui, vou ensinar agora, aliás, no segundo dia, nós vamos fazer essa estratégia no segundo dia da imersão dessa vez. Legal, botar a mão na massa mesmo. Exatamente, ao invés de pegar e ligar para fazer uma venda, vai ligar para fazer uma venda, mas vai ligar para fazer uma venda através de um processo de indicação, que é esse que nós estamos trabalhando aqui, a gente vai mudando a imersão cada vez, vai ser bacana, eu quero que cada um dos nossos alunos da imersão dessa vez saia com pelo menos cinco possíveis clientes de dentro da própria imersão, somente movimentando o que eles já tem de clientes. Aí o retorno vai ser logo na imersão mesmo. Exatamente, o que eu quero na verdade é, o investimento da imersão foi esse valor aqui, ele recupera pelo menos três vezes dentro da própria imersão, vai ser punk negócio, vai ser poderoso, então o segundo dia vai ter essa ação, por quê? Para a gente poder contar essas histórias mirabolantes aqui, fazer a galera entender. Mas o Gilberto, eu não lembro se era Gilberto, eu posso estar errando o nome da pessoa, ele fez isso, mas ele não ligou para muitos clientes, ele ligou para um, e esse um cliente indicou dois e ele fez uma venda. Olha só. Ou seja, uma não, duas, né? Porque ele vendeu para aquele cliente que indicou e aí ele acabou fazendo mais uma venda casada, que foi o cliente que foi indicado. O indicado. Exatamente, então a gente tem esse case aí de um aluno que acompanhou as lives 87. Olha só. E para quem não acompanha a live 87, para quem não sabe o que é no Instagram, todo dia de segunda a sexta, arroba Everton Moraes underline SD. Estamos lá. Temos lives aí. Às 8 e 7 da manhã, por isso live 87. Isso. Se você não encontrar a gente ao vivo no 8 e 7 da manhã no Everton Moraes, procura lá no arroba sala da elétrica, que se a gente não tiver em um lugar, vai estar no outro. Isso aí. É isso aí. E bora fazer acontecer, né? Bora fazer acontecer. Porque guerreiro que é guerreiro faz acontecer. É isso. Isso aí. Muito bom. Mais um podcast pra conta. Quinta-feira que vem tem mais. Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo podcast. Aliás, se você está assistindo até agora, tira um print aí, mostra pra gente que você está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente. Ou seja, tira um print e posta lá no seu Instagram. Marca arroba sala da elétrica, arroba Everton Moraes pra que a gente saiba que você está aqui acompanhando e aprendendo cada vez mais com a gente. Até mais. Até mais.